Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tava muito ansiada pra fazer Porque hoje eu vou reagir a opiniões populares sobre livros que meus inscritos me mandaram Sim, vocês me mandaram suas opiniões Eu pedi pra vocês lá no meu Instagram, que é arroba lupados, me segue lá pra não perder essas coisas E vocês me mandaram muitas respostas Então agora eu vou reagir, vou ver se eu concordo com vocês ou discordo de vocês Essa vai ser nossa brincadeira, eu vou ler aqui as opiniões E você que tá vendo esse vídeo, tem que comentar aqui embaixo se você concorda, se você discorda Ou até colocar a sua opinião impopular aqui embaixo E só pra acrescentar rapidinho Essas opiniões são opiniões impopulares sobre livros no geral Pode ser sobre um livro específico, sobre algum tipo de escrita, sobre leitura, enfim, qualquer coisa que envolve livros Então essa enrolação, vamos lá Eu pedi pra vocês me mandarem opiniões polêmicas, então tô com um pouquinho de medo Porque as opiniões aqui são anônimas Então só pra falar pra vocês, por favor não matem o mensageiro Eu só estou falando com a opinião do povo Mas a primeira opinião que temos aqui é um dois em um São duas opiniões diferentes que eu peguei porque elas meio que se completam Então vamos lá Quebrar a lombada de um livro e anotar ele inteiro torna a leitura e o próprio livro melhor Essa é a opinião 1. E a opinião 2 é Eu acho super exagerado quem fica com dó quando as pessoas quebram lombada, pintam a capa, dobram a folha do livro, etc. Se foi a pessoa que comprou o livro, ela tem direito de fazer o que quiser com ele E gente, vou ser sincera aqui Há alguns anos atrás Eu era aquela pessoa, tipo, insuportável Eu era Ai meu Deus, o livro assim, você não pode tocar nele Eu ficava, oh meu Deus, não podemos marcar livro porque é pecado Você tá estragando o livro fazendo isso E gente, hoje em dia eu amadureci Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais você cresce Mais você percebe que, sabe, a vida de cada um é de cada um A pessoa faz o que ela quiser com o que ela comprou Eu hoje em dia confesso, eu fico com um pouco de agonia quando tem algum vídeo, sei lá, no TikTok Em que a pessoa quebrou a lombada do livro dela O vídeo nem é esse o foco A pessoa tá mostrando o livro dela, que talvez tenha a lombada quebrada Aí alguém faz um dueto desse vídeo e fica tipo Oh meu Deus, olha a lombada desse livro, que horror Eu só fico pensando, o que isso tem a ver com você? Cada um faz com um livro que acha melhor, sabe? Eu quebro a lombada dos meus livros? Eu marco meus livros? Não Já quebrei sem querer uma vez, eu fiquei devastada porque eu não queria ter quebrado Eu gosto quando a lombada não está quebrada, mas é uma coisa minha E eu não marco livro realmente porque eu tenho preguiça Mas eu já marquei uma vez e foi super divertido Mas isso significa que eu vou encher o saco das pessoas que fazem o oposto do que eu faço? Não A pessoa quebra a lombada do livro, a pessoa marca o livro Eu não tô nem aí, não tem nada a ver comigo A única vez que eu importaria se você fizesse alguma coisa com o livro Seria se fosse com um livro meu, entendeu? Eu tinha emprestado o livro e você vai lá e quebra ele todo Amassa a página e marca ele Aí eu fiquei chateada porque eu acho que é um pouco de noção, né, que tá faltando Mas tirando isso, eu não tenho nada a ver Gente, de verdade, tem gente que marcar o livro ajuda a pessoa a conseguir pegar mais a história Se envolver mais com a história porque ela realmente tá se envolvendo, né Ela tá escrevendo, ela tá anotando De verdade, tem uma participação maior com a leitura E tem gente que gosta de quebrar a lombada porque acha que fica mais confortável Eu olho o livro porque, sim, quando você quebra a lombada o livro fica mais aberto, assim Você consegue passar a página melhor A página não fica, tipo, voltando Você faz assim, a página... Não acontece quando a lombada é quebrada Então eu acho super exagerado quando a pessoa fica sofrendo por um livro que nem é dela No fim do dia, faça o que você quiser com esse livro Porque quem gastou dinheiro com ele foi você Quer tacar de um prédio, quer tacar na lama, quer quebrar a lombada Faz o que você quiser, é seu, o livro Eu não deveria me importar com uma coisa que é sua Essa é a minha opinião, vocês concordam comigo Próxima opinião Essa próxima opinião aqui, a pessoa simplesmente falou assim Caguei Eu vou falar mesmo E ela falou, ela realmente falou Também é meio que uma opinião dois em um Porque eu peguei uma parte dessa primeira opinião Que combina muito com a outra opinião que eu peguei Mas vocês vão ver, olha Isso tudo é uma opinião só, tá? Quer dizer, são várias opiniões em uma opinião Enfim Acho Harry Potter uma obra bastante superestimada Não estou dizendo que é ruim, é boa Mas todo o hype em cima é apenas por ter marcado uma geração Desprovida de boas produções de fantasia 1984 é outro livro que não entendo o motivo de tanto estímulo O livro possui uma ideia maravilhosa Mas trabalha o final de uma maneira terrível É quase como esperar uma explosão E receber um balde d'água gelada na cara A Rainha Vermelha é a obra de fantasia que mais me decepcionei O tema, a história principal, é incrível Mas a autora se perde completamente em assuntos maçantes E por último, o príncipe que é outra produção péssima Brincadeira, não me mata Acho bom, brincadeira Eu sei que a pessoa aqui tá brincando Mas acho muito engraçado quando tem gente que me manda mensagem Tipo, ai Lu, me desculpa, não corri de príncipe cruel O que você tá pedindo desculpa, gente? É a sua opinião Você não tem que pedir desculpa Não é porque eu amo o livro que você tem que amar também Tá tudo bem E eu vou falar sobre Harry Potter por último Porque a outra opinião que eu peguei tem a ver com Harry Potter também Mas sobre 1984 Eu não posso falar muito sobre porque eu não li esse livro Eu gostaria de ler, eu só não tive oportunidade ainda Então guardaria a sua opinião para o dia que eu ler 1984 Mas sobre Rainha Vermelha eu posso opinar porque eu li E olha, sinceramente, eu concordo Não diria que é a que eu mais me decepcionei Porque eu nunca coloquei tanto expectativa assim Porém, eu concordo com isso Eu acho que teve um tema interessante Teve uma história principal interessante Só que eu acho que a Victoria, que é a autora Ela se perde muito em alguns momentos Ela foca em coisas que não precisa focar Ela fica reforçando coisas que não precisava reforçar E cara, o começo de Rainha Vermelha É uma coisa que quase me broxou do livro completamente Eu diria que os 5 primeiros capítulos são, assim, de verdade, insuportáveis Eu realmente não gostei Eu gostei do livro como um todo Só que eu achei os 5 primeiros capítulos tão entediantes Inclusive, eu tentei ler Rainha Vermelha pela primeira vez em 2020 E parei nos 5 primeiros capítulos Eu achei muito entediante Eu acabei entrando em restaga literária E dropei Eu acabei voltando à leitura em 2021 Só que sabe o que eu fiz? Eu tentei ler o capítulo do 1 ao 5 e não consegui Como eu já tinha lido, eu pulei Mas eu concordo com essa opinião Agora, sobre Harry Potter, vou ler a próxima opinião E aí eu falo sobre Não tenho a menor vontade de ler Harry Potter Não por causa da história, mas sim da escrita Parece uma escrita chata e cansativa Além de terem livros grandes Comprei só pela capa de algumas edições Vamos falar sobre isso Gente, eu tenho uma gratidão, assim, meio que eterna por Harry Potter Porque se não fosse Harry Potter, eu não estaria aqui Viva, brincadeira Eu não estaria fazendo conteúdo pela internet Porque eu comecei fazendo conteúdo por causa de Harry Potter Algumas pessoas me seguem por causa disso Mas eu comecei fazendo conteúdo de Harry Potter E eu cresci com isso E eu realmente sempre vou ter uma gratidão muito grande por Harry Potter Por ter me dado a oportunidade de fazer uma coisa que eu amo fazer Que é fazer vídeo Eu sou fã de Harry Potter Eu amo a história Só que, cara, eu acho isso muito real Eu já falei isso em outros vídeos Mas a escrita de Harry Potter eu não curto tanto Eu acho uma história muito boa Eu acho que tem personagens muito bons Eu acho, sim, que a escrita tem seus pontos altos Mas não acho que é a melhor escrita do mundo Nem de longe Eu, inclusive, acho que pela proposta A escrita de Percy Jackson é superior à de Harry Potter A J.K. Rowling tem mania de focar em coisas também muito inúteis E ela fica prolongando algumas coisas que não precisava prolongar E acaba ficando uma coisa um pouco maçante às vezes E olha, não tô falando que é com todos os livros, ok? Ela fez muito isso com Peter Filosofal, Câmara Secreta e Cálice de Fogo Tô falando desses três porque o resto eu não lembro muito Eu lembro do 1 ao 4 porque eu fiz uma releitura, tá? Mais recentemente Quer dizer, o Cálice de Fogo eu nem continuei Porque eu tava achando muito entediante O começo, ok? Pisioneiros Cabanho eu acho que foge um pouco disso Eu realmente acho Pisioneiros Cabanho muito bom Um livro bem bom Mas eu sinceramente acho de estar da J.K. bem chatinha e cansativa, sim Acho que vale a pena ler pela história Só que, cara, tem uns filmes, sabe? E estou falando que você não precisa ler o livro só porque existe o filme, não Mas caso você queira saber a história de Harry Potter Mas não tem vontade de ler o livro Você pode ver o filme, é um fato O filme realmente tá aí pra isso E os filmes de Harry Potter são geniais Eu amo os filmes Mas é, espero que eu não navigate pelos meus seguidores Que me seguiram por causa de Harry Potter Eu amo Harry Potter, eu amo a história Mas essa é a minha opinião Ai, que medo, Jesus Eu acho que essa opinião agora é um pouco polêmica Vamos lá Daisy Jones and the Sex é um livro que só faz apologia às drogas Então, gente, vamos lá Daisy Jones realmente fala muito sobre esse tema É uma coisa muito recorrente no livro Tanto que no dia que eu terminei Daisy Jones Eu fui dormir e eu sonhei que eu usava De tanto que fala sobre isso no livro Ficou na minha cabeça Só que eu acho que falar que faz apologia é muito forte Porque apologia é quando você meio que enaltece a coisa É quando você fala ou age de uma forma que elogia esse tal assunto Você fazer apologia tem um sentido um pouco que positivo Não positivo, porque fazer apologia não é bom Mas é meio que você falar, tipo, que é uma coisa boa, sabe? E eu realmente não acho que Daisy Jones faz isso Eu entendo da onde vem a sua opinião Da mesma forma que eu também entendo Quando as pessoas falam que Daisy Jones glamouriza a droga E tem gente que fala que euforia, a série, glamouriza também Só que eu não acho que Daisy Jones faz isso Porque mostra muito o lado negativo E sim, mostra o lado em que a Daisy ficava, tipo, doidona Curtindo as coisas, sabe? Toda animada pra cima Não só a Daisy, como os personagens também Só que eu acho que eles mostram que o lado negativo pesa muito mais Atrapalha muito mais a vida deles Tanto que o livro fala muito sobre a batalha do vício Então você falar que Daisy Jones faz apologia Não é tão justo assim Eu entendo da onde você tá vindo, mas eu não concordo Eu acho que Daisy Jones fala muito sobre o lado negativo do uso dessas substâncias Sobre como atrapalha a vida e a carreira deles A relação deles E eu só acho que a Taylor Jenkins Reid, que é a autora do livro Só mostra isso de uma forma mais realista Não necessariamente enaltecendo as drogas Mas é especialmente a minha opinião Concordam comigo? Essa é uma discussão, discussão no sentido de conversa, ok? Não briga Mas essa é uma discussão que eu gosto muito de ter Eu gosto muito de ver Então falem sobre isso aqui embaixo Eu quero muito saber a opinião de vocês Talvez vocês abram o meu olho Ou talvez vocês abram o olho de alguém que concorda com isso E talvez você não concorde Não sei, vamos conversar sobre Outro 2 em 1 Mas dessa vez a tão polêmica Colleen Hoover Vamos lá A autora Coho, Colleen Hoover, tem uma escrita muito boa Porém, seus livros são extremamente problemáticos Principalmente quando ela romantiza situações tão absurdas como traição A maioria das pessoas que leem com menos de 16 anos Mesmo sendo apropriado Se baseia no livro como meta de relacionamento Talvez a culpa não seja apenas da Coho Mas sim no fato que os seus livros acabaram Infelizmente ficando popularmente conhecidos como livros de romance Ou talvez eu li o livro com uma interpretação errada Não justifica sua opinião, ok? Só um adendo Sua opinião é sua opinião e tá tudo bem com isso Você não tem que justificar ou pedir desculpa por causa disso É sua opinião Mas agora a opinião 2 sobre Colleen Hoover A briga entre leitores e não leitores da Coho É desnecessária Os livros dela não são nem de longe geniais ou muito bons Mas fazem muitas pessoas leitoras E basicamente é isso que importa A verdade é que essa galera que odeia Colleen É a mesma que se acha superior por ler clássico Sendo que toda leitura é válida Não importa o livro Precisamos que a comunidade de Bookstance seja menos tóxica Se você acompanha o meu canal Você sabe que eu sou uma leitora de Colleen Hoover Então eu acho essa discussão também muito interessante Sobre os livros serem problemáticos Eu concordo Só que o meu problema é que Olha Pega duas pessoas pra ler livro que tem temas problemáticos Uma pessoa tendo 14 anos Outra tendo 20 É um fato que a pessoa que tem 20 anos Vai conseguir ler o livro de uma forma mais crítica Talvez ela goste do livro como um todo E tenha mais facilidade de apontar Tipo Ah, isso é errado Quero pra mim Não quero pra mim Mas achei o livro interessante Foi uma leitura legal Leitura legal no sentido de literalmente leitura, ok? Me divertirando o livro Não significa que Nossa, foi uma leitura que mudou a minha vida Não E provavelmente a pessoa de 14 anos Não vai ter esse senso crítico tão aguçado assim Justamente por não ter tanta maturidade E não me venham com essa de Ai, mas eu sou muito madura pra minha idade Não Quem fala isso normalmente não é E eu posso falar isso Porque eu era assim Eu era essa pessoa E eu romantizava muito as coisas Eu acho que o grande problema Dos livros da Colleen hoje em dia São a popularidade deles Se a Colleen fosse uma autora Mas assim, underground Que as pessoas não ligam tanto Não tem tanto nome Livros que as pessoas realmente respeitassem a classificação O mundo seria mais colorido Eu gosto de Juiz da Colleen Eu gosto da forma que ela escreve os livros Não tô dizendo que eu concordo com a forma que ela escreve tudo Não Mas eu quero dizer que ela tem uma escrita que assim Consegue ser bastante fluida Bastante dinâmica Ela tem uma escrita que te facilita A assim, devorar o livro Por isso que eu falo que eu tenho uma escrita boa, ok? Nesse sentido que eu tô falando Eu gosto de Juiz da Colleen E eu sou grata por ter sido apresentada a eles Depois, sabe? Já no final da minha adolescência E eu acho que eu agora, com quase 20 anos Tenho sim, mais maturidade pra ler esses livros Tô falando que eu sou a pessoa mais madura do mundo Não, não tô falando isso Só tô falando que eu consigo separar um livro Entre, nossa, eu gostei do livro Mas tem coisas erradas Do que ler um livro assim Nossa, que livro perfeito Eu amei Que coisa linda Eu consigo gostar de um livro Mas criticar ele Eu acho que o senso crítico é muito importante Com o crescimento das book redes Ficou muito famoso panfletar livros Que muitas vezes pode ser uma coisa muito positiva Mas também pode ser uma coisa muito negativa Eu pulei assim que acaba por indicação do booktok Só que na época Eles indicavam é assim que acaba Como um romance Sempre que pessoas falavam sobre assim que acaba Só se falava sobre Atlas e Lily Na época que eu fui pegar pra ler, ok? Não mais isso Eu realmente pulei achando que assim Nossa, é um livro de romance Que legal Na época eu não conhecia tanto Kulin Ruber Pra saber que ela não fazia isso Então, quando eu me peguei Lendo um livro sobre violência doméstica Eu fiquei muito chocada E que bom que eu não tenho gatilho com isso Porque se eu tivesse, cara Eu ia ficar mal E olha que eu fiquei Sendo que eu nem tenho gatilho Eu acho que a forma que falam Sobre os livros da Kulin É irresponsável Primeiro, respeita a classificação Não vai doer Segundo, se você gosta de um livro Goste, mas tenha senso crítico Ninguém nem nada é perfeito Não é um livro que vai ser Tirando o príncipe cruel Brincadeira Eu aqui detorando o meu argumento, né? E terceiro Essa briga de leitores Realmente é patética, gente Concordo quando você vai falar Respeitosamente com alguém Que tá passando pano pra tudo da Kulin Não acho que a gente tem que fazer isso Assim como o livro de Colorid É assim que acaba Fiquei muito feliz Que as pessoas falaram sobre isso E fiquei muito feliz também Que a Kulin desistiu dessa ideia Porque não era boa E só ajuda a passar essa mensagem errada do livro Entendeu? No fim do dia Eu acho que a gente tem que ter o direito De ler o que a gente quer ler Sem ter gente enchendo o saco Ter gente por isso Contando que a gente respeite A classificação indicativa Porque tá lá por um motivo E também não passe pano Pra assuntos que estão errados Eu juro Você não vai morrer Se você falar que Ai, eu gosto desse livro Porém, isso tá errado Tá tudo bem Você não é menos fã por causa disso Ou você gostou menos do livro Por causa disso Acho que eu falei demais Vamos seguir Tumlin é um bom interesse romântico Mas a Luana não está pronto Pra essa conversa Não tô mesmo Porque ele não é Cara, Tumlin Pra quem não sabe É um personagem de Acotar Ele é um interesse romântico Inicial da Farrah E... Se você gosta do Tumlin Eu respeito Eu não entendo Mas eu respeito Gente, eu acho ele Assim, insuportável Eu fui ler Acotar Sem ter muito spoiler Eu só sabia da existência do Riz Então eu tive sorte nesse sentido Só que mesmo não sabendo O plot de Acotar Eu já não gostava do Tumlin Eu achava ele chato Uma ação de possessivo Insuportável Então eu vinha ele De... A Farrah é minha Eu ficava... Ai, sim Jogando uma ponte Eu ficava torcendo Pra ele morrer no livro Porque eu não ia sentir volta dele Eu ia agradecer, inclusive Galera, no começo Eu preferia o Lucian É Lucian o nome? Eu não lembro Enfim, eu acho que é Lucian Mas no começo Eu preferia o Lucian e Farrah Como um casal Do que o Farrah e o Tumlin Eu acho o Tumlin insuportável Eu acho ele um péssimo personagem Quer dizer, ele é um ótimo personagem Pra te incitar ódio É um ótimo personagem Pra te dar vontade De sair socando gente na rua Se o propósito dele É te fazer sentir raiva Ele é um ótimo personagem Mas de resto, não Eu acho ele péssimo Pessoa que me mandou isso Por favor, tente defender o Tumlin Aqui nos comentários Porque eu quero muito Ver o que você vai falar Porque toda oportunidade Que eu tenho para xingar o Tumlin Eu xingo ele Odeio o Tumlin Sério Top 5 personagens mais chatos Que eu já li na minha vida Tudo de ruim esse homem Classificação indicativa Importa sim Eu não tenho nem muito O que falar sobre Porque eu já falei muito sobre isso Mas sim Classificação indicativa importa E se você fala que não É porque você quer desrespeitar ela Pronto, falei Vou falar mais nada Seguindo After é bom sim Beijo Brincadeira, cara Gosto é muito relativo Então se você gosta de After Longe de mim De falar Ai, você não deveria Não é porque eu não gosto de um livro Que eu vou falar Que ele é simplesmente Um livro terrível Que ninguém deve ler Não, porque eu sei Que não é porque eu não gostei Que todo mundo também Não vai gostar Mas eu pessoalmente Luana Pazos A pessoa que O CPF do Pazos Discoça dessa opinião Eu realmente não acho After bom Isso é um fato Não, é a minha opinião Cada um tem a sua Opinião é que nem bunda Mas é Enfim Próximo Quer dizer Próximo e último, né gente Antes de terminar Eu quero falar que eu tenho Um canal muito legal de vlog Um canal mais pessoal Onde eu tenho feito Vídeos muito maneiros E tô planejando pra fazer Muitos vídeos legais também Falei tudo errado Mas enfim Eu realmente tenho planejado Vídeos bem legais pra fazer Então caso você queira conhecer Mais a Lu Pazos Mais a Luana Não só a Luana Leitora Vem aqui na descrição E se inscreve no meu canal Ele é muito maneiro Rapidinho, viu Nossa última opinião é Acho ridículo o povo do BookTok Que ficar criticando e cancelando Todo mundo A pessoa não pode falar Um A que já é cancelada Acho que sinceramente As pessoas Algumas, óbvio Começaram a entrar nas bookredes Fez muita gente parar De expor opinião real Por medo de cancelamento E essas coisas, sabe Realmente eu escolhi essa opinião Pra fechar o vídeo Com chave de ouro Porque sim Isso é verdade O começo do BookTok Não vou falar Que era completamente saudável Porque não era Nunca foi Só que ele era sim Um pouco mais respeitoso Era só um bando de gente Que queria falar sobre livros Só pra falar sobre livros Que gosta de indicar livros maneiros E era realmente uma comunidade de leitores Só se conectando Era muito legal Mas hoje em dia As bookredes cresceram muito E eu gosto muito disso Porque eu faço parte As bookredes Só que é inegável O fato de que Com o crescimento Das bookredes Também houve o crescimento Da comunidade tóxica Dos leitores Hoje em dia É realmente complicado Você expor a sua opinião 100% seguro De que você não vai levar hate Sempre vai ter Uma pessoa em alá Pronta Pra atacar a primeira pedra E eu acho isso Tão absurdamente tosco Gente Porque eu tenho falado Isso o vídeo inteiro Opinião é opinião E isso que a pessoa falou É muito real O pessoal tem evitado Dessa opinião verdadeira Por medo de ser cancelado Isso é tão idiota Cara Eu acho tão tosco Você cancelar a pessoa Por uma opinião dela Assim como eu falei De príncipe cruel Porque tem pessoas Que me pedem desculpa Por não ter gostado do livro E gente Eu não sou a dona do mundo Eu não sou Deus Eu não vou ficar aqui fingindo Que eu tô num trono Que eu sou superior a vocês E que a minha opinião Tem que ser soberana Porque não Você não gostar De um livro que eu gostei É natural O gosto é relativo Em qualquer situação da vida Não é nos livros Que isso não vai ser fato também O Twitter e TikTok Especialmente amam fazer isso Você da sua opinião Nessas redes Dá um pouquinho de medo Porque com certeza Vão falar de você Você não pode falar De um personagem De um livro Que você não gostou Que pronto Vai ter um povo lá Que vai te adiar por isso Pro resto da vida E isso é tão bobo Não é porque eu não gostei De um livro Que você tem que não gostar também Gente Tá tudo bem Todo mundo tem direito E espaço pra ter a sua opinião Eu acho muito doido Essa cultura do cancelamento Cara Vamos parar de cancelar Gente Vamos todo mundo entender Que todo mundo tem direito A achar o que quiser De qualquer coisa Contanto que fale Com respeito Não tem problema E saibam que o meu canal Vai ser sempre um lugar seguro Pra vocês Se você não gostar De um livro que eu gostei Ou se você gostou De um livro que eu não gosto Você pode falar A sua opinião Ok Eu nunca vou te criticar por isso Eu vou conversar com você A gente vai rir sobre Mas isso aqui É um espaço seguro Tá bom Eu amo vocês Mas meus amores Esse foi o meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Porque né Eu falei muito Eu falei demais Você gostou desse vídeo De opiniões populares De livros Que inscritos mandaram Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer mais vídeos Assim pro canal Qual foi a opinião Que você mais concordou E qual foi a opinião Que você menos concordou Você tem alguma opinião Muito popular sobre livros Comenta aqui embaixo Que eu também quero saber Mas se você gostou do vídeo Não se esquece De se inscrever aqui no meu canal E ativar o sininho Pra você perder nenhum vídeo Fui esse vídeo Porque eu me enxito há bastante Compartilhe os amigos Que gostam de livros E gostam de falar sobre livros Me sigam também Nas minhas redes sociais Que estão aqui Eu sempre falo com vocês lá E me sigam pra não perder vídeos Como esse E até o próximo vídeo Meus amores Amo muito, muito, muito vocês Um beijo